É um equipe que vinha com duas derrotas e fora de casa conseguiu esses três pontos. Realmente Valente acordou, tá no jogo agora? Estamos no campeonato, eu falei pro pessoal que a gente começa a pegar a cara de time a partir do terceiro jogo. Então a gente tinha um dilema hoje que era o começo ou o fim. Começamos, agora esquecer esse jogo de retiro, trabalhar na segunda-feira já pensando no próximo, que a gente passa a passo aí pra gente ter visto que nós classificamos. Mas para as mudanças feitas, parece que a equipe está mais leve, mais solta hoje e fez dois gols fora de casa. Tem um grupo bom, tem um grupo forte, eu não lembro que os jogadores têm, os jogadores jovens, então deram o ponto do recado, as mudanças que foram feitas. Então tá aí, a gente conseguiu uma vitória, pezinho no chão agora, que tem mais nove pontos em discurso, a gente tem que conquistar esses pontos. E tiro novamente no próximo domingo? Tiro novamente, é uma grande equipe, como a gente fala, né? Começa do goleiro, já tá o número 11, então eles têm bons jogadores, a gente tem que ter muito cuidado. A gente veio pra cá com esse intuito, a gente comentou, se a gente não tomar gol, a gente vai conseguir a possibilidade de ganhar o jogo. A mesma coisa vamos fazer ele de casa, né? Tem possibilidade agora com o nosso torcedor, trazer o nosso torcedor pro nosso lado e em busca dos três pontos ele de casa. Inter Municipal 2023 23 23 23 23 23